Olá família, tudo certo? Queria pedir pra vocês se inscreverem no canal caso não for inscrito Ative o sininho de notificação no YouTube Pra vocês receberem todos os vídeos quando eu postar Também não se esqueça de deixar o like Que me ajuda demais pra saber se vocês estão gostando do vídeo, certo? Ah, depois disso eu tenho um pequeno desafio pra vocês Será que vocês conseguem mandar o canal pra um amigo todos os dias? Todos os dias, sem falta, hein? Será que vocês conseguem? A gente então vai pro vídeo, que tá muito legal Espero que vocês gostem, tá bom? Então vamos nessa! Ai, 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 bom dia, luz do dia! Enfim, acordei Mas tá, deixa eu ir lá Deixa eu ver se o Malfoy tá aqui Malfoy? É, não tá, a luz do banho dele tá apagada Deixa eu ver se ele tá aqui no negócio de louco dele É, também não tá não Deixa eu fechar Ah, será que o... Que o Zecton tá? No banheiro também não tá Ah, aqui na sala dos computadores também não tá Ah, ué, cadê eles, cara? Ah, deixa eu ver Deixa eu ver se o Zecton tá aqui Também não tá! Ué, pra onde eles foram? Ai, tá, mas deixa eu ver Aqui na cozinha Deixa eu ver se tem alguma coisa pra me comer Aqui tem... Eu vou comer Um pão Não, eu vou levar mais pão, né? Porque vai se eles querem também Eu não sei se eles estão ali fora ou não Deixa eu ver Hum, hum, ai É mesmo, Zecton! Ai, eu não acredito nisso Vamos lá Ah Você tá feliz, Zecton, com isso? Ah, mais ou menos, né? Ah, eu tô mais ou menos também Ah, olha lá a bela adormecida aí, ó Ah Onde vocês vão com esse chapéu e esse externo? Hoje vai pra faculdade, cara Sim, você esqueceu? Hã? Tá dormindo? Ah, é Nossa, é verdade, eu esqueci Hoje é o dia... Pô, vai pegar seu carro aí, rápido Não, deixa os carros aí Eu não acredito, hoje é dia 1 Hoje tem faculdade Caraca, é verdade Nossa E a gente até comprou uma roupa pra você, Vidalte Toma aqui Comprou uma roupa pra mim? Ah, não vai ser igual a nossa Porque a nossa é exclusiva Pra quem foi o primeiro dia de aula E até que você ficou bem feio Cara Sério mesmo Eu não gostei desse negócio aqui Eu só vou com o chapéuzinho pra combinar com vocês Não, mas A gente vai dar um jeito de fazer uma igual essa pra você Ah, não, não Pode ficar Eu vou de De cuequinha mesmo De samba canção De sapato E de blusa normal Tô bem tranquilo Tá Mas você sabe onde é a faculdade, pelo menos? Não Ah É claro que a gente sabe, né Se a gente foi lá Fazer Os negócios Tudo Tá, beleza Então vai Como que a gente vai? Cada um vai com o teu carro? Com pé Com pé Com pé Que com pé Você tá louco? Eu tenho carro na garagem Eu vou a pé, tá louco? É, ele é louco da cabeça Mais uma coisa que falou Pra deixar os carros aqui Tá, beleza Vai, vai Vai, Vidote É eu que tenho que saber Rápido, vai Calma aí, cara Vai trombar no meu carro, não Vou bater no seu carro Você vai estar com gasosa Ei, Vidote Oi Eu tive uma Eu vi na internet Ô, Dato Vai devagar aí Ô, louco Meu Ô, Dato Minha Lamborghini Seu maluco Nossa, olha aí o que ele fez com o meu carro, mano Olha aí o que É, esse cara é muito Descontrolou tudo o meu carro Nossa, senhor Mas Ô, Vidote Ô, Zacto é um perigo com o carro Não dá, não dá Ô, Vidote Beleza Ô, parei Fala Eu vi Nossa, deu no meio Ai Nossa Vai na frente, Zacto Vai na frente Tchau Fala o que você quer Vidote Olha só Eu vi na internet Outro dia Uma porte quase igual Sua Só que ela é conversível Por que você não deixa Sua conversível também? Então Lembra que eu te falei Pra você Que eu ia mandar Reformar a minha? Aham Lembro Então Eu tava pensando Vem aqui, ó Ó, sabe essa cor Esse azul claro Eu não tô gostando muito Sabe? Então Eu vou mandar Pintá-la de branco Ah não Para, Zeque Nossa Ele é muito barbeiro Mas tá Olha Eu vou mandar Pintá-la de branco Malfoy Colocar uns detalhes Vermelhos Sabe? Deixar ela conversível Igual você falou Também Vai ficar bem da hora Eu acho que vai ficar É, vai ficar maneiro E é A minha Lamborghini Eu nem preciso mexer em nada Porque Do jeito que ela tá Eu acho ela muito bonita mesmo Ó, o que é esse barulho? Ai Vamos, Malfoy Se desliga no mundo, cara Vai Vambora, vai Tá Acelera, acelera Vai querer dar uma volta na cidade? Ah Ah, não Melhor a gente já ir pra faculdade É um pouquinho longe Deixa eu colocar no GPS Tá Tá, beleza Vambora, vem Zeque, aperta o freio aí Não vem muito atrás, não É, vai devagar, viu, Zeque Caraca A gente já vai chegando na faculdade Primeiro dia de aula Com esses carrões Nossa As meninas vão pirar Virou, virou, virou Ah Tem que ser Ih, razão Ai O Zeque é muito barbeiro Ai O Bonfoy que é barbeiro Menina vai pirar Batatinha Vai pirar a batatinha As meninas vão virar na batatinha Quando vê a gente Meu Aí mesmo Zeque, Tom A rua é de um carro só O que você tá tentando fazer Ultrapassagem? É, Zeque Vocês tem que ir devagar, cara Você é muito barbeiro Você tá entrando em cima Do meu carro, Bonfoy Ah Ainda bem que a gente já tá chegando Porque andar junto com o Zeque Estão andando atrás Ele é muito barbeiro mesmo Demais Deixa eu ver Cara, a pior coisa que a gente fez Foi ter dado um carro pra ele Cuidado com a avenida Cuidado com a avenida Vambora Ai, quase que eu atropelei um cachorro Nossa, tem aranha ali na frente, gente Vão atropelar Vambora Vai Atropela a aranha Mentira, eu vou desviar Essa aranha é muito grande Ah Eu sumiu Ô, Bonfoy Você é muito barbeiro também, cara Você não consegue entrar na linha aí, ó Lógico que eu tô na linha aqui Tô certinho Só se for É, tá bom Vai, vai logo A gente já Ah, eu sei fazer drift Cadê o Zeque? Ei, o Zeque é muito barbeiro, velho O Zeque é barbeiro Eu tô aqui Eu não tô fazendo Olha o estacionamento aqui, gente Ah É aí mesmo Ah, é aí mesmo a faculdade Aí, chegamos Nossa, tem até estacionamento, cara Vai, Zeque Eu tô dando seta, hein, primeiro Ai Ai, breca Eu vou estacionar Eu tô dando zerinho aqui Ai Nossa Ai, o Zeque, ele roubou a minha vaga, cara Nossa, ele é muito doido Tá bom, eu vou embora Ele é muito doido Ele é muito doido Mas beleza, vamos lá Deixa eu estacionar meu carro aqui Deixa eu estacionar ele aqui Como é que faz? Ai Ai Deixa eu frear Ah Ah, freio Ufa Aê Aê Estacionei meu carro Cadê o Malfoy? Não sei Ah O meu carro tá estacionado certinho aqui, olha Olha só Até parece que eu tirei carta ontem Mas olha Nossa O teu tá Ô cara, você é doido, velho Você tem que colocar ele mais pra trás, olha Se alguém passar aqui nessa calçadinha Vai Trombar no teu carro Tá, pera Eu tô chegando, hein Vai lá, Malfoy Estaciona lá teu carro, cara Tá bom Onde eu vou estacionar? Hum Uma Ferrari E uma Porsche Ai, ai A gente não tem perigo de a gente ter roubado aqui, não? Ah, tem seguro Pode ficar tranquilo E eu tenho a minha arma aqui também É, não Mas não preciso usar essa arma aí, não Vambora Ah, eu vou levar ela lá pra dentro Porque se alguém mexer comigo Eita, calma Ah, começou a chover, gente Vambora, logo Se demora demais Pronto Já estacionei o meu Já tá ali certinho Ai Beleza, ó Faz o seguinte Vocês vão lá se inscrever, tá bom? Tá bom Vai lá Vai ficar aqui mesmo Eu estaciono pra você Vai lá, você, Malfoy Se não, vocês estão atrasados Se inscreve o meu, tá? Coloca o... Tá, como que é teu nome mesmo? Inteiro? Vidote Vidote, vidotinho, vidotão Vidote otário Vidote otário Tá Vai logo Escreve lá Mas beleza Deixa eu arrumar o carro do Zecton aqui Que ele é muito barbeiro, não é mesmo? Olha só Nossa senhora Ah, já sei o que eu vou fazer Eu vou estacionar ali do lado do meu Que é uma vaga mais fácil Ah, ele quer ficar estacionando as vagas mais difíceis Ah, o Malfoy também Estacionou tudo De... De réde, não sei o que É, eu acho que eu tô fazendo barbeiragem aqui também Eu acho que o problema é com o carro do Zecton Olha isso O carro tá quase ponta cabeça Mas tá Vamos lá Ah, deixa eu tirar o carro daqui Aí Beleza Aí, agora é só Da ré, né? Vamos acelerar aqui Pra mim fazer a curvinha Ah, faz a curva rápido Não, não era pra ter trombado aqui Mas tudo bem Tá Agora eu tenho que reduzir a velocidade E devagarzinho Pra mim estacionar ali do lado da minha Porsche Aí Vamos reduzindo Vamos reduzindo Aí devagarzinho Vai brecando Aí E... Beleza Pronto Olha só Estacionei certinho Certinho O carro Deixa eu ver o do Malfoy É, tá bem tortinho também Mas deixa aí o carro dele Porque Ele não gosta muito que mexe com o carro dele Porque ele é muito ciumento com esse carro Ele é muito ciumento Mas tá bom, né? Vamos entrar aqui na faculdade E vamos ver Como vai ser o primeiro dia de aula nosso Ai Deixa eu acionar o alarme de todos os carros Ei, Malfoy Deixa eu acionar Pronto Acionei o alarme dos três carros Vamos lá pra baixo É Pelo jeito eles já estão lá Deixa eu correr Que eu já tô ficando pra trás já